Música Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. E os deputados estaduais aprovaram a lei de diretrizes orçamentárias para 2017. O texto define metas e prioridades do governo para o próximo ano. Mais uma vez, aí por causa da crise das finanças, a proposta do Executivo não contempla reajustes para os servidores. As despesas de custeio, repasse e investimento dos demais poderes ficam no mesmo nível. Representantes dos judiciários e dos funcionários públicos protestaram contra a decisão. A sessão foi acompanhada por representantes do Judiciário, Defensoria Pública e MP, além de servidores do Estado, UTI, CEPERS e aprovados no concurso da Polícia Civil, que aguardam nomeação. Houve protesto com o Paranelasco. A LDO não prevê reajuste para os servidores. Apenas a correção de 3% correspondente ao crescimento vegetativo da folha. Além disso, mantém o orçamento para despesas, investimentos e repasses para outros poderes nos mesmos patamares de 2016. As pessoas procuram o Ministério Público e não achar, procuram a Defensoria Pública e não encontrar, as ações demorarem muito mais do que demoram hoje para terem julgamento, fazer com que estes serviços que hoje têm qualidade aqui no Rio Grande do Sul, tornem-se serviços de péssima qualidade como são hoje aqueles que o Poder Executivo oferece. Na verdade, não houve congelamento dos salários de parte dos poderes, mesmo com a LDO com 3% de reajuste da folha de pagamento, tendo em vista que foi votado aqui na Casa, e está em tramitação ainda, a partir dos vetos do governador, um reajuste de 8,13%. No que tange ao Executivo, nós só teremos condições de pagar os salários em dia e, posteriormente, oferecer alguns reajustes a partir do momento em que tivermos os recursos necessários para isso. Com a lei aprovada por 25 votos a 20, a previsão é de que o déficit do Estado no próximo ano ainda seja superior a 4 bilhões de reais. Quarta-feira, exemplo do restante da semana, amanheceu com nevoeiro em Porto Alegre, mas à tarde há tendência de sol e aumento da temperatura. Faz 23 graus na capital. A situação não foi diferente em Novo Hamburgo, que registrou 12 graus esta manhã e terá abertura de sol no início da tarde. E no litoral norte, nebulosidade moderada e temperaturas amenas. Os termômetros variam entre 11 e 20 graus em Tramandaí. Agora vamos falar de parques e praças. Depois do início da ação de replantio de mudas em avenidas, atingidas pelo temporal de janeiro em Porto Alegre, hoje a ação aconteceu no Parque da Harmonia, na capital. O local recebeu as primeiras 25 mudas de espécies nativas na área das churrasqueiras nesta manhã. São figueiras, zingás, aguais e cateretês. Outras espécies serão plantadas, respeitando o período ideal de plantio e a característica do parque, inclusive para que rapidamente devolvam a sombra aos frequentadores. Três, quatro anos, essa figueira com certeza já estará fazendo sombra aqui. E esse espaço sendo usado pela comunidade, como tem feito até ao longo dos anos. Todo o cuidado de irrigação, de acompanhamento dessas mudas, principalmente no primeiro ou segundo ano do plantio. E depois ela vai ao natural. Depois do Harmonia, o Marinha do Brasil vai receber mudas do viveiro municipal de Porto Alegre. O temporal de janeiro derrubou cerca de 2 mil árvores e gerou mais de 11 mil toneladas de entulho na cidade. As novas tecnologias a serviço da prevenção dos problemas climáticos. E uma das maiores universidades aqui do estado, em parceria com a Prefeitura de Porto Alegre, pode ajudar a reduzir o número de alagamentos. O mês de julho, que começa em poucos dias, traz a lembrança do mês mais chuvoso dos últimos 60 anos em Porto Alegre. Neste período, no ano passado, choveu 309 milímetros, quase o triplo da média histórica de 121 milímetros. Com a cidade debaixo d'água, os alagamentos viram uma estressante rotina. Seu Ari é testemunha dos problemas que acontecem onde mora. Vi carro boiando, vi carro que apagou, que enguiçou, andando na contramão por causa da água, voltando, essas coisas aí. Agora quem sofre com os alagamentos vai poder ajudar a evitá-los. Basta informar numa rede social onde estão os pontos alagadiços. As informações vão ser usadas por pesquisadores da PUC. O objetivo é criar um sistema de alerta que avise sobre os pontos alagados em dias de chuva. Os usuários da rede social Twitter devem enviar o endereço e, se possível, fotos e a localização por GPS dos alagamentos para a hashtag AlagaPoa. A pesquisa das Faculdades de Geografia e Informática da PUC vai cruzar os dados fornecidos pelos moradores com informações sobre a rede pluvial do município e o monitoramento das chuvas. A ideia é lançar o sistema de alerta até 2018. A gente pretende, com a criação desse alerta, emitir de uma forma que a gente ainda está pensando com a Facim, com a Faculdade de Informática, em tempo hábil para as pessoas evitarem aqueles locais. A pesquisa já mapeou mais de 2.800 pontos de alagamento na capital. Os resultados vão ser compartilhados com o Departamento de Esgoto Pluvial, o DEP. E a implantação de uma ciclovia na zona norte de Porto Alegre, mais precisamente no bairro Sarandi, vem causando polêmica. E nesta semana, a comunidade da região se reuniu com os técnicos da IPTC para discutir o projeto. A relação do hélio com a bicicleta traduz um sentimento que tem crescido nos grandes centros. Isso aqui, para mim, é a minha vida. Eu não tenho carro, não quero dirigir, não tenho interesse em ter automóvel. Isso aqui, para mim, é o meu mundo. Mas, para o uso seguro desse meio de transporte, o país tem investido numa política nacional de mobilidade urbana, em que as queridinhas são as ciclofaixas. Em Porto Alegre, dos cerca de 500 quilômetros de vias que vão receber essas estruturas, 41 já foram contemplados. Quem já morou fora, lamenta o atraso das capitais brasileiras. Já tive em outras cidades, no caso na Europa, assim, que vivem com a bicicleta como parte do cotidiano, como parte da rotina. E todos eles têm ciclovia na cidade inteira. E é uma coisa que faz parte, faz parte do planejamento de mobilidade urbana, assim. Segundo esta engenheira, a prioridade na implantação é para vias com o maior número de acidentes com ciclistas. As avenidas Ecoville, Rafael Zipim e Silvestre Félix Rodrigues, na Zona Norte, são as próximas a receber as ciclofaixas. Uma reunião com moradores foi realizada para apresentar o projeto, muito criticado pelo presidente da Associação do Bairro Jardim Vitória da Conquista. Isso vai causar o quê? Um inchaço no trânsito, porque tu diminui o fluxo da avenida e gera um aumento de carro. Compensação, não sabemos que os motoristas hoje no Brasil ainda não têm aquela cultura da respeitabilidade. Então o fluxo de acidente poderá ser muito maior em quem anda de bicicleta como quem vai andar a pé nessa ciclovia. Já para a presidente da Associação do Residencial Ecoville, a implantação da ciclofaixa é uma questão de segurança. A intenção hoje dessa ciclofaixa para nós é que ela venha para reduzir a velocidade na avenida e que as pessoas possam circular com mais segurança pelo bairro. Ela vai ser aproveitada para as pessoas fazerem as suas caminhadas e ela também vai ser aproveitada como ciclofaixa, ciclovia para os ciclistas. Hoje a capital gaúcha apresenta o menor número de óbitos por ciclistas. Enquanto outras metrópoles chegam a 30 mortes por ano, Porto Alegre fechou 2015 com apenas 3. Neste ano, uma morte já foi registrada. Os números são um terço inferior ao observado cinco anos atrás. Esta introdução do modal cicloviário está tendo esta evolução cultural, este respeito maior pelo ciclista e também pelo pedestre. A tendência é de socorrer no mundo inteiro, de as cidades se tornarem mais seguras à medida que existem políticas incentivando os deslocamentos dos ciclistas. A apresentação feita, o próximo passo será discutir alterações com a EPTC. A implantação da ciclovia deve acontecer ainda no segundo semestre do ano. Até dezembro, a expectativa é de concluir mais nove quilômetros de ciclovias. O Ministério Público do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Jornalistas do Estado e a Associação Rio Grandense de Imprensa, lançou ontem a 18ª edição do Prêmio de Jornalismo NPRS. O troféu será dedicado às melhores reportagens sobre as ações do MP Gaúcho veiculadas em jornal, rádio, televisão e na web. Abordagens sobre a defesa do consumidor receberão premiação especial este ano. Na página do Ministério Público na internet, podem ser encontradas mais informações sobre o regulamento. O norte do estado registrou neblina forte na manhã desta quarta-feira. Na serra, a nebulosidade segue alta, com curtos períodos de sol à tarde. A máxima não passa de 20 graus em Caxias do Sul. No Planalto Médio, tempo é encoberto durante todo o dia, mas sem possibilidade de chuvas. Faz 21 graus em Passo Fundo. E no noroeste, céu nublado, com baixa possibilidade de precipitações e temperatura um pouco elevada. Faz mínima de 13 e máxima de 24 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco, o Hospital Moinhos de Vento lança campanha para incentivar cadastro do Banco de Medula Óssea. E em instantes, dia do orgulho gay, Esquina Democrática reúne manifestação contra a violência e o preconceito. E em instantes, dia do orgulho gay, Esquina Democrática reúne manifestação contra a violência e a violência e a violência e a violência. Tempo nublado, chuvoso e com pouco calor na fronteira oeste nesta quarta-feira. Uruguaiana deve registrar curtos períodos de sol à tarde e alguns chuviscos, com as nuvens predominando no céu. Ainda assim, a máxima chega a 24 graus. Em São Borja não chove, mas as nuvens cobrem o céu por todo o dia. Faz 25 graus. Mais longe da fronteira, pouco sol, muitas nuvens e chance de chuva ao anoitecer. Os termômetros alcançam a marca dos 24 graus em Alegrite. Cerca de um milhão e meio de trabalhadores ainda não fez o saque do abono salarial do PIS-PASEP referente a 2014. O chamado 14º salário pode ser resgatado somente até amanhã nas agências do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. Tem direito ao abono quem exerceu atividade remunerada durante pelo menos 30 dias em 2014 e recebeu até dois salários mínimos por mês no período. Também é preciso estar cadastrado no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. E agora a saúde. O Hospital Mães de Vento, aqui de Porto Alegre, e a ONG Doutorzinhos lançaram uma campanha de cadastramento, né, para incentivar o cadastramento no cadastro de medula óssea, de doação de medula óssea. E além disso, reforçou a importância da atualização e de manter atualizados esses dados. Pois é, estas ações simples podem salvar a vida de pacientes com doenças no sangue, como leucemias e linfomas. A Franciele descobriu há quase dois anos que tinha leucemia. A quimioterapia chegou a dar resultados, mas ela teve uma recaída e precisou de um transplante. Só que não encontrou um doador compatível no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o Redome, que tem dois milhões de voluntários no Brasil. Por causa da doença, os médicos decidiram pelo pai como doador, mesmo com 50% de compatibilidade. Devido à miscigenação das raças, a gente tem um povo muito, né, muito amplo. E então é muito difícil encontrar um doador, né. Então, quando você recebe a notícia que foi encontrado ou que tem alguém compatível, é uma emoção muito grande, né. É algo indescritível. Por isso, a campanha do grupo Doutorzinhos e parceiros como o Hospital Moinhos de Vento, para sensibilizar novos doadores, mas principalmente para que sejam doadores responsáveis e que mantenham o cadastro no site do Redome atualizado. A ONG começou a campanha há dois anos, depois de um caso de uma menina doente e doadores não encontrados. Então, a gente estava lá e a gente via a mãe falando, olha, acho que encontraram um doador. Semana seguinte encontraram um doador, na outra semana não acharam um doador, na outra semana encontraram um novo doador. Foram três possíveis doadores e três cadastros desatualizados. Quando conseguiram localizar um deles, aí ela já havia falecido. Um doador, quando chamado, passa por um procedimento em bloco cirúrgico. Pode ser uma punção na região pélvica, mas hoje é mais comum a coleta de sangue após a estimulação por medicamento para a produção de células-mãe. E contra qualquer mito, este é um procedimento seguro. Quando nós falamos de doação de medula óssea, de forma alguma existe algum risco neurológico, algum risco que a pessoa não vá caminhar depois. Isso é um mito que tem que ser desfeito. Então, esse tipo de campanha nos auxilia nesse sentido. Para ser doador é preciso ir até o Hemocentro de Porto Alegre, doar uma amostra de sangue, preencher um cadastro. E torcer, torcer muito para ser o doador de alguém. E você está ali naquela ansiedade, naquela angústia. Então, quando você recebe essa informação, que tem alguém, que tem uma pessoa lá que fez um pequeno gesto, mas que para nós significa uma segunda chance de vida, né? Pode olhar a cabecinha dela, vai ficar legal assim. Olha o tamanho da minha cabeça. Que cabeção, meu. E servidores da saúde realizaram ato público por reajuste salarial. A caminhada na tarde de ontem complicou o trânsito em algumas vias da capital. Com narizes de palhaço, apitos, faixas e cartazes, trabalhadores de hospitais e postos de saúde da capital protestaram na tarde desta terça-feira. É que os sindicatos patronais não ofereceram nenhum aumento para os servidores de hospitais filantrópicos. E apenas 13,5% para aqueles de instituições privadas de saúde. É um absurdo. Um absurdo total. A gente pediu a inflação do período, que é 9,91, mais 5% de aumento real. Então, a proposta de 15%, que é factível, tem recurso sim. O doutor Gavardo, do estado, numa audiência pública, colocou que repassou recurso para todos os hospitais. Então, não é falta de recurso. Essa crise não é nossa. O sindicato dos hospitais e clínicas de Porto Alegre, que responde pelo reajuste das instituições privadas, alega falta de recursos para repor a inflação e diz que aumento real está fora de cogitação. As dificuldades do setor são enormes desde o ano passado, com a falta de repasses, tanto do governo federal, quanto estadual e quanto municipal. E a tendência é que isso só aumente o problema. Então, nós temos que ter o pé no chão e ter cuidado com essa questão do reajuste, porque o impacto é muito grande na folha de pagamento. Em protesto, os servidores fizeram uma passeata pelas ruas da capital, provocando lentidão no trânsito. A caminhada saiu do hospital de clínicas, passando pela avenida Protássio Alves, até chegar ao sindicato patronal no bairro Petrópolis. Lá, os trabalhadores foram recebidos para uma reunião que definiu os próximos passos da negociação. Uma nova reunião entre o sindicato patronal e os trabalhadores deve ser realizada na semana que vem e a expectativa é de que seja apresentada uma nova proposta de reajuste. Caso não haja avanço nas negociações, os trabalhadores ameaçam entrar em greve. Uma assembleia geral da categoria vai ser realizada dentro de dez dias. A mobilização de hoje foi encerrada após caminhada pela avenida Ipiranga. Os municipários de Porto Alegre em greve se reuniram nesta manhã mais uma vez em frente ao passo municipal. Pressionada, a prefeitura se reuniu com os servidores e a reunião terminou agora há pouco. O executivo municipal propôs o pagamento dos dias parados e os servidores levarão a proposta para votação na assembleia da categoria. A reunião entre o prefeito José Fortunati e representantes dos municipários começou às 11 horas da manhã. Eles protestam contra o corte do ponto, o pagamento do reajuste de salário de forma parcelada e solicitam a recuperação dos dias parados. Na última segunda-feira, Fortunati anunciou o calendário de pagamento do reajuste do salário a partir da inflação. A paralisação dos servidores municipais de Porto Alegre já dura dezesseis dias. Em assembleia na tarde de ontem, eles decidiram pela continuidade da greve. A próxima assembleia da categoria está marcada para amanhã. Ontem foi comemorado o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Em memória, a primeira manifestação por direitos civis da comunidade ocorrida na década de 70 nos Estados Unidos. E aqui em Porto Alegre, um grupo fez um protesto na Esquina Democrática contra a violência e o preconceito que atinge a população LGBT. Um corpo que cai, um risco no chão. Bem que podia ser uma obra de arte, mas é um grito de socorro. O ato é uma homenagem às vítimas do atentado a uma boate gay em Orlando, na Flórida, em junho deste ano. Mas também é uma lembrança que é preciso lutar pela causa LGBT todos os dias. É importante trazer a comunidade LGBT para a Esquina Democrática, não só no dia 28, mas sistematicamente ocupar as ruas para dizer que as ruas também são nossas, que as cidades também são nossas e que, portanto, devemos ser respeitados. Os governos devem nos ouvir, as políticas públicas também devem ser voltadas e devem contemplar a população LGBT, que muitas vezes é excluída. A ação aconteceu justamente no Dia Internacional do Orgulho LGBT. O local foi escolhido a dedo, a Esquina Democrática, para chamar a atenção de todo mundo. No Brasil, segundo o relatório anual do Grupo Gay da Bahia, 318 homossexuais foram assassinados no último ano. Números que só vão reduzir quando a sociedade aceitar diferenças. O que a gente quer é que se construa uma cultura de paz, que se respeite a diversidade, que respeite a democracia na sociedade, que a gente consiga construir um país um pouco mais humano, eu acho, onde as pessoas possam, através da sua intimidade, da sua individualidade, ser respeitadas. O ato foi organizado pelo coletivo responsável pela Parada Livre de Porto Alegre. O Dia do Orgulho LGBT também foi lembrado com atos pelo interior do Estado. Em Caxias do Sul, na região da Serra, manifestantes realizaram uma caminhada pelas principais ruas da cidade, finalizada com um ato na Praça Dante. Pela primeira vez, a cidade organizou uma semana de eventos para conscientização e respeito às diferenças. Centro do Estado com registros de nevoeiro nesta manhã de quarta-feira. Mesmo assim, no Vale do Rio Pardo, há tendência de sol à tarde, apesar da alta nebulosidade. A máxima chega a 23 graus em Santa Cruz do Sul. Mesma condição em Santa Maria, que apesar das nuvens carregadas, não terá chuvas. Faz 24 graus. Mas para o Sul, tempo parcialmente nublado, com predominância das nuvens e poucos períodos de sol. Faz mínima de 14 e máxima de 23 graus em Cachoeira do Sul. Enquanto eu corria assim, eu ia me chamar. Enquanto eu corria assim, eu ia me chamar. Enquanto eu corria assim, eu ia me chamar. Um pouco minha cabeça não passava não, então diga aí. Só, somente só, assim vou me chamar. Assim você vai ser. Só, somente só. Veja a seguir, uma forma diferente de recolher e doar agasalhos em Passo Fundo. A chuva não dá trégua nesta quarta-feira no sul do estado. Na fronteira, fez poucos períodos de sol de manhã. À tarde, o céu fica encoberto e chove, com máximas não passando dos 23 graus em Bagé. Em Pelotas, há chances mínimas de chuva, mas a debulosidade também será alta. Os termômetros alcançam 22 graus. E no litoral sul, sol entre nuvens, com o céu ficando totalmente coberto na metade da tarde. A mínima fica em 13 e a máxima em 21 graus em Rio Grande. Lima Barreto, um dos escritores mais conhecidos do pré-modernismo, resumiu grande parte do seu pensamento no livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma. E é dessa obra que o apresentador Luiz Gil, lá do programa Tons e Letras, da FM Cultura, vai falar hoje aqui no canal aberto. Luiz Gil. Boa tarde a todos. Hoje eu vou falar desse livro aqui, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, autor carioca que viveu entre 1888 e 1922. Esse livro saiu inicialmente no formato de folhetim, em 1911, através do Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Virou livro somente em 1915, em uma edição paga pelo autor. Essa história, esse romance, é ambientado no Rio de Janeiro no final do século XIX e é centrado na figura desse funcionário público, o Policarpo Quaresma, que é um apaixonado pelo Brasil e por tudo aquilo que se refere ao Brasil. Tanto é verdade que, a certa altura do romance, ele pede ao governo para que o tupi-guarani seja a nossa língua oficial. O Lima Barreto é um dos grandes nomes do pré-modernismo aqui no Brasil. E é interessante a gente destacar que, nesse livro especialmente, a gente consegue identificar alguns temas que são recorrentes na obra do Lima Barreto. Por exemplo, a injustiça social e o racismo, do qual ele mesmo era vítima. Vamos destacar ainda que, nesse livro, a gente percebe como, no romance, o Lima Barreto parte do leve para chegar em situações mais profundas, parte de momentos leves e até engraçados para chegar em momentos bem dramáticos. Na opinião de muitos críticos, Triste Fim de Policarpo Quaresma é a obra-prima do Lima Barreto. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Arte dos Ilustradores da Livraria do Globo é reunida em exposição. Originais das ilustrações, imagens impressas, cartazes, desenhos, gravuras e pinturas que foram usadas nas publicações da Editora Gaúcha estão expostos na Pinacoteca do Marges. A mostra pode ser conferida até o dia 21 de agosto. O material também foi reunido no livro A Modernidade Impressa, artistas e ilustradores da Livraria do Globo, da jornalista e historiadora da arte, Paula Ramos. Com o frio das últimas semanas, muita gente se mobiliza para arrecadar e doar agasalhos. E uma empresária lá de Passo Fundo, inspirada em ações que ocorrem em outras cidades.